Sabe aquela história do empreendedor que cria a empresa e depois tem que contratar um presidente para tocar a empresa, porque o empreendedor é um cara difícil ou que não tem aqueles mesmos skills? Eu vi esse modelo acontecendo várias vezes. Eu falei, poxa, eu preciso ter skills de executivo, de gestão. Eu não quero ser aquele empreendedor limitado, limitado ao sonho e fazer as coisas. Eu quero executar, eu gosto de operar, né? E fui buscar isso em Stanford, fui buscar esse conhecimento, mas tem muito de você captar também as coisas que não são ditas. Eu falo assim, aprender pelos poros. E tem o negócio de let go. Eu tive que dançar conforme a música. Na primeira fase, que foi aquela fase de turnaround, é turnaround puro. Foi mão pesada, machuquei a qualidade da organização porque a gente teve que abrir mão, teve que salvar ela financeiramente, tem uma série de coisas. Quando você tem um private equity e a gente tem que fazer aquisições, muda um pouco. Eu acho que o executivo tem que responder o conselho. Você põe o conselho de administração para tomar as decisões estratégicas e você faz parte e tem que te persuadir. Mas quando acaba a reunião de conselho, você sai dali para executar. Se você não conseguir convencer o conselho de algum ponto de vista, se tem uma determinação no conselho de um determinado caminho, cabe a você como executivo, o líder da organização, e isso pode ser o empreendedor ou não, se ele é o CEO, executar aquilo que foi definido com a melhor cara do mundo. Então, eu acho que eu consegui fazer bem isso aí, eu faço bem isso, sabe? Entrou a DeVry, DeVry multinacional, eu acho que a gente influenciou a DeVry, acho que eu consegui influenciar o estilo da DeVry. Acho que hoje eu consigo participar de comitês em Chicago, estou no board da DeVry University, que é uma das empresas do grupo DeVry, e influenciar. Mas, ao mesmo tempo, a DeVry tem posições e estilo de operar claros. Então, não me cabe discutir aquilo que é não discutido, não passível de discussão, eu tenho que executar. Acho que a nossa carreira são sempre filtros, sabe? Você está no colégio, os melhores alunos vão para uma boa faculdade, os melhores alunos acabam...